muito 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 bom dia a todos que tá falando bruno hoje dia 3 dia prévio a minha prova da gloriosa um cor né vocês que me acompanham sabe que eu estive fora do canal porque estou estudando e tomara se tudo der certo nas próximas horas aí eu vou fazer um bom teste lá em campinas captar no interior para ser finalmente a gente autônomo de investimento e para quem acompanha um pouco canal pode ter visto aí que mudou capa né vai mudar algumas coisinhas mas todas as novidades eu falarei na nos próximos dias principalmente após quarta-feira e eu estou provavelmente aí prestes a ter um estágio né porque preciso para mim formar e tudo mais mas o canal vai morrer muito pelo contrário ele vai crescer um pouco vai mudar dinâmica essa dinâmica começa por esse gráfico que vocês estão vendo aí forex eu acabo de ter um belíssimo trade overnight no euro a dólar australiano e para vocês estão vendo essas duas linhas amarelas aí o porquê que eu operei nelas né o porquê que eu operei vendido e porque que o meu alvo foi simplesmente o 5757 que vocês estão vendo se nós baixarmos aqui o tempo gráfico a gente vai perceber que acabamos de bater no alvo então passou a noite inteira aqui nessa tristeza e tivemos uma uma descolada aqui com abertura de londres provavelmente não nem foi com abertura de onde londres foi um pouco antes duas horas e aí sim alvo completo operação que vai muito ao meu perfil e vai ser muito aquilo que eu vou explicar então quero deixar só que um teaser para vocês dizendo que temos novidades nunca no canal não hoje não amanhã mas a partir de quinta feira teremos produto novo no site violinada esse produto voltado a forex então para vocês que gostam de forex eu vou estar disponibilizando aí eu digo calls que eu não gosto muito da palavra calls certo mas eu vou estar disponibilizando análise semanais que é o que eu faço no forex né com consistência minha conta sempre vai estar lá para vocês darem uma olhadinha nela no descrição desse vídeo não estará mais na descrição do 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 quinta de quinta-feira né quando vai ser a reinauguração aí que vou estar postando conteúdos novos para vocês explicando qual será de fato a minha realidade nas próximas semanas certo então novamente canal não vai parar vai aumentar vai diversificar né só que vai mudar o perfil aquele perfil day trade já vai mudar um pouco para swing trade vai ser uma coisa bem mais calma que é o que realmente eu tenho a evoluir ou evoluído não digo né porque o dinheiro tá tanto no day trade como no swing mas é que o perfil que eu tenho mais perseguido quanto menos ativo graficamente digamos assim né você ficar na tela ali e tal a melhor mais qualidade de vida e eu tenho oportunidade de empreender em outros lugares em outros mercados e também no momento né infelizmente ou felizmente ter que fazer o meu estágio ou um trabalho aí que a permita né me formar certo galera então fiquem sempre ligados no canal fiquem ligados a vocês que gostam de fora que você vai vir bastante novidade aí eu faço um convitaço para vocês a partir de quinta liguem as notificações do canal a fiquem atentos e óbvio né comentem comentem que é sempre importante beleza grande abraço a gente se vê então na próxima quinta-feira segunda famosa depois de amanhã abraço tchau tchau tchau